Olá, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do autocuidado. Você pratica o autocuidado no seu dia a dia? A gente tem várias formas de cuidar da gente mesmo. A nível físico, a nível emocional e a nível mental. É importante a gente estar colocando na nossa rotina, isso faz parte da nossa saúde também, da nossa autoestima, da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar. É importante não só a gente colocar as horas de trabalho, as horas de lazer no dia a dia, mas também as horas de cuidado, de autocuidado, de cuidar de si próprio. Ou seja, a parte física pode envolver os exercícios, atividades físicas, fazer coisas que lhe dão prazer. E também não podemos esquecer da parte mental, da parte intelectual. Bons livros, bons filmes, boas conversas, boas companhias, bons estados de espírito. E também o nível emocional mais profundo, que a gente pode estar colocando aí, a meditação, algo que lhe dá prazer e relaxamento profundo, uma massagem. Então, assim, vai depender de cada biotipo, de cada pessoa. O importante é a gente começar a tirar, nem que seja uma horinha do dia, pra cuidar da gente mesmo. Pode até mesmo ser a parte de estética. Cuidar do cabelo, cuidado visual. Então, é importante a gente estar colocando na nossa rotina o autocuidado. Isso vai trazer saúde pra gente, vai trazer bem-estar, vai trazer qualidade de vida, a gente se sente melhor dentro da autoestima. E é como se a gente pagasse a gente. Assim como a gente paga as contas por ter usado algum recurso, a gente vai estar se pagando, ou seja, fazendo coisas para a gente, pela gente. E isso é muito importante pra gente se sentir melhor. E a gente, cada vez que a gente vai se cuidando mais, você vai pegando ainda mais gosto, por se cuidar e vai vendo ainda mais a importância disso, a nível de saúde, de bem-estar e também a importância disso em relação à nossa vida. Quanto que eu me cuido e o quanto que a minha vida melhora. O quanto que eu evoluo tendo essa prática, né? De preferência diária. Então, é muito importante a gente estar praticando o autocuidado. Tirar da teoria e colocar na prática mesmo. Nem que seja cinco minutos do meu dia, eu posso estar começando com uma prática de autocuidado, ouvindo uma meditação, tendo bons pensamentos, fazendo boas atitudes que me relaxam, que me dão prazer, uma corridinha, qualquer coisa. E depois a gente pode estar aumentando esse tempo pra ir melhorando ainda mais a nossa rotina e prática de autocuidado. Então, se cuide você também para mais benefícios para a sua vida e para a sua saúde em todos os níveis. Se inscreva no meu canal do YouTube, doutora Michele Cunha. Clica no sininho pra ficar por dentro das novidades dos vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo!